A CIDADE NO BRASIL 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 Pra encontrar você, pra encontrar você No volta da casa A morte está muito linda Esperando você No volta, te amo De um jeito que me entende Sabe a barra, você E por volta, volta, te amo A uma festa muito linda Esperando por você No volta, te amo De um jeito que me entende Sabe a barra, você No volta, te amo A uma festa muito linda Esperando por você No volta, te amo De um jeito que me entende Sabe a barra, você Sou teu Deus, sou teu Pai E um jeito que me entende E um jeito que me entende Eu não sei